Sara Shiva diz que é preciso tomar cuidado com pastores que ensinam que crente deve casar rápido. Ela chega a citar um trecho de uma palavra do pastor Cláudio Duarte como exemplo. Ressalta que ama sua vida e seus ensinamentos, mas diz que até ele acredita nessa cultura. Ela afirma que os mesmos que mandam casar rápido são os mesmos que depois que o casal estiver infeliz, dizem Agora aguenta que não pode separar. Toma cuidado com esses pastores que mandam você casar rápido, namorar rápido e casar rápido. Que falam pra você mulher, serve qualquer homem, sendo homem tá bom. Ou pra você homem, qualquer menina bonitinha tá bom. Esse mesmo que manda você casar rápido é o que depois quando você estiver infeliz vai te dizer Agora aguenta, agora você casou, agora você aguenta, agora você não pode separar. O mesmo que te manda casar rápido, acelerado, desesperado, é o mesmo que depois te coloca um julgo Dizendo agora você aguenta, você não pode separar. E eu, que tipo de pastor eu sou? O que eu vou te dizer sobre esse assunto de casa rápido ou não casa rápido? Quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu vou te dizer pra você Não case rápido, comece fazendo amizade, comece sem beijar na boca, faça todo o processo da rota da amizade. Tenha um namoro em santidade radical. Não beije na boca por pelo menos um ano. Namore no mínimo, se você vê a pessoa toda semana, namore no mínimo dois anos. Faça todo um trabalho de amizade primeiro pra vocês se conhecerem, um namoro de santidade. Porque depois que você se casa tendo entendimento no Senhor do que é o casamento O casamento é um juramento no altar de Deus. E depois que você se casa tendo esse entendimento, sendo uma pessoa convertida, um convertido O casamento precisa ser até que a morte os separe. É isso que eu vou te dizer. Então eu vou te cobrar um posicionamento porque eu vou te dar instrução antes de você se casar. Agora, infelizmente, você vai ouvir pouquíssimos pastores falando sobre isso. Falando exatamente isso que eu tô te falando. Você vai ouvir a maioria dos pastores dizendo pra você Não, casa rápido. O negócio do namoro de crente não pode demorar muito. Pois é, mas esses mesmos pastores que falam isso depois Tacam sobre as ovelhas o jugo pesado de Agora aguenta a tua infelicidade conjugal. Entendeu? Tudo isso acontece por causa da cultura que a gente tem infiltrada nas igrejas. Você vê, por exemplo, esse post aqui, que o gospelmente compartilhou De uma palavra do pastor Cláudio Duarte. Eu quero deixar claro que eu amo o pastor Cláudio Duarte. Eu amo os ensinamentos dele. Ele é um homem de Deus. Mas olha, como até ele acredita nessa cultura. Olha como é que é a cultura. Olha aí. Um dia uma menina falou pra mim Pastor, eu quero achar um homem bonito, crente, responsável, temente a Deus. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Só que a resposta do pastor é dentro da cultura que está espalhada. Eu respondi, minha filha, se você encontrar um homem, já está de bom tamanho. Depois você se preocupa com o resto. Essa é a cultura que tem sido espalhada por grandes pastores. Por quê? Qual é a base disso? Eu vou te mostrar qual é a base disso. Um detalhe, a raiz disso, dessa crença, dessa cultura que a gente tem no nosso mundo Ela tem vários tentáculos, várias ramificações, a raiz dessa cultura maligna. E qual é a base, né? Qual é a principal? Tem muitas, mas qual é a principal? A primeira delas, eu explico no curso das princesas, tá? No meu curso online, Como Parar de Aceitar Migalhas Emocionais Que é uma raiz que a gente tem de que a mulher tem que ser grata quando um homem quer casar com ela Essa raiz, eu explico no curso, por exemplo, toda a malignidade do feminismo atual e tudo Eu vou mostrando num ponto de vista que você nunca ouviu Vou abrir turma, tá? Dia 1º de junho Presta atenção, hein? Mulheres, proibido para homens E eu mostro nessa minha visão, nessa minha análise, tá? Como existe um trabalho sendo feito, passando de geração em geração Para que nós mulheres pensemos que nós não somos dignas de herdarmos as coisas Que nós não somos dignas de tomarmos decisões pelas nossas vidas Que não somos dignas de fazermos escolhas, grandes escolhas nas nossas vidas Se você conhecer a literatura inglesa da escritora Jane Austen Ela escrevia sobre o drama das mulheres de forma humorada Ela é autora de grandes livros, best-sellers E tem livros dela, muitos, né? Que foram adaptados para filmes Ela era filha de pastor E ela contava sobre os dramas das mulheres daquela época Que a lei não permitia que a mulher herdasse absolutamente nada Nem se ela fosse filha única e o pai morresse, tá? Ela não podia herdar Por que que ela não podia herdar? Para que a mulher fosse obrigada a se casar Todos os bens passavam para o parente homem mais próximo Isso era lei, isso era cultura E essa cultura se perpetuou por muito tempo E até hoje a gente tem fragmentos dessa cultura Dentro da nossa vida, dentro da nossa crença No mundo inteiro Imagina o que que isso causa Causava, né? E causa na mente de uma mulher Se a figura do pai e a figura da herança Tem tudo a ver com o quê? Com eu nasci, com a minha identidade Eu nasci numa família, eu vou receber algo Meu pai, o amor do pai A mulher, ela não tinha direito a herdar Ela não tinha direito a ter poder Ela não tinha direito a ter independência Entendeu? Porque a mulher era considerada A independência da mulher Era considerada uma ameaça Era como... Nós éramos subestimadas Nós não teríamos capacidade de termos poder nas nossas mãos A gente tem até hoje fragmentos de toda essa cultura Por exemplo, no Brasil, no nosso país Onde você vai ver a manifestação dessa cultura A autoestima da mulher brasileira é horrível A mulher brasileira faz tudo e vive em função do homem Não no sentido de ser uma esposa Serva do seu lar, não E isso é maravilhoso Isso é uma escolha da mulher Não é nesse sentido, não A mulher vive expondo a sua nudez Fazendo de tudo Usando roupas E tendo um comportamento de cachorra Tudo em função de agradar os homens canalhas Por quê? Quem se beneficia com isso é o canalha Você tem que fazer o curso das princesas Para você ver Que lá eu vou falar coisa mais profunda Que eu não posso falar aqui Mas isso tudo é um reflexo Dessa baixa autoestima Onde a mulher acaba se colocando Numa situação inferior Entendeu? Eu vou te provar como que a cultura exalta o homem E diminui a mulher o tempo inteiro Principalmente no nosso país, no Brasil Observa que um homem solteiro Ele está se dando bem Ele é o garanhão Mas uma mulher solteira É considerada uma coitada É considerada uma derrotada É considerada uma mulher sozinha Que não tem ninguém Que não tem um macho Enquanto o homem solteiro A sociedade, a cultura diz Ah, está aproveitando a vida Está curtindo a vida Mas a mulher solteira É olhada de que forma? Nas igrejas Pelos próprios pastores Por aí espalhados Não são todos, mas muitos Eu já ouvi em direção a mim Ai, coitada É solteira Com mais de 40 anos Isso é um reflexo dessa cultura Que exalta o homem Que coloca a gente em uma posição de migalha De mendiga emocional Que é o que eu mostro Tudo isso lá dentro do meu curso Qual a sua opinião sobre isso? Fique à vontade Para deixar o seu comentário Like e se inscrever no canal E não esquece de ativar as notificações E nunca se esqueça Cristão também pensa E nunca se esqueça